E aí pessoal, beleza? Quero mostrar aí essa nova forquilha que eu fiz aí, ó Ficou muito top É... Eu tirei essa forquilha aqui, pessoal, lá no mato Lá era uma madeira rolissa mesmo Aí eu fiz essa forquilha aqui Só apenas mesmo aí, só pela Mão de obra mesmo, através aí Só da mão mesmo, não foi preciso usar Nenhum material Não foi preciso usar Nenhuma lixadeira Só apenas uma furadeira Pra mim furar aqui, ó, esse buraco aqui, ó Aqui tudo aqui foi manual, ó Tudo manualzinho aí, ó Lixadinho mesmo, tudo na mão Esse tipo de forquilha aqui, pessoal Pra você fazer ela, você tem que caçar uma forquilha Uma forquilha bastante grossa Não é essas forquilhazinhas finas que a gente tira Aí no mato comumzinho, não A gente tem que tirar ela bastante grossa, ó Presta atenção mais ou menos a grossura dela aqui, ó Do pé dela Pode dizer que por aqui você retira uma base Essa aqui, ela é bastante grossa Aí quanto mais ela grossa, é melhor Porque a gente faz esses acabamentos aqui, ó Esses detalhes aqui, ó Aí esse tipo de forquilha, pessoal Eu fiz ele pra dois usos de mão Esse primeiro uso de mão é esse aqui Que a gente coloca o dedo em cima Pra você atirar assim, pessoal, ó E esse outro uso de mão embaixo, ó O cabo, pra esse ponto da sua vista Ficar melhor aqui na hora de você ver, ó Aqui também é muito bom Mas aqui também, ó, você já vê muito melhor ainda, ó Na hora de você atirar, ó Olha aí, pessoal Aí o que foi que eu fiz? Eu lixei ela todinha Depois que eu lixei, eu queimei Passei aí um selador e um vernizinho Pra ficar top, ó Eu quero mostrar pra vocês aí Uma forquilha boa aí Como você pode tirar aí, viu Olha, pessoal Dois tipos de forquilha aqui, ó Aquela forquilha ali, ó Ela é um pouco tortinha Mas se você tiver aí a sua criatividade aí Você consegue fazer uma forquilha muito boa com ela E tem aquela outra lá, pessoal Que ela, ó Pode ver que ela é abertinha, ó Mas só que bem na frente dela Tem essa peçazinha que passa na frente, ó Porque aqui, pessoal Tá um pouco ruim de vocês Olha aí, ó Vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou tirar essa forquilha aí E vou fazer aí um tutorial pra vocês aí Pra vocês verem como é que eu faço esse tipo aqui, ó Esse tipo aqui de forquilha aqui, ó Pessoal, esse tipo de forquilha aqui é muito top Olha aí, pessoal É o mesmo modelo daquela peça lá, ó Quem não é inscrito aí no canal Se inscreva Compartilha o vídeo aí com os amigos Deixa o like Pode comentar também aí, pessoal Tchau 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 Tchau